Soundtrack 1 A primeira canção de amor É um K-drama de 2022 Exclusivo do Disney Mais O drama contém apenas 4 episódios Estrelado por Park Hsik E Hansel Rhee O drama é sobre duas pessoas Que são melhores amigos há 20 anos E passam a se conhecerem melhor Enquanto moram na mesma casa Por duas semanas Hansel Rhee, interpretado por Park Hsik É um fotógrafo novato Que não fala muito Mas é uma pessoa gentil e calorosa Ele é amigo de Linsu Interpretada por Hansel Rhee A amizade dele já dura há 20 anos Enquanto isso Linsu trabalha como letrista Para ganhar a vida Ela tem uma ótima personalidade Ela é honesta e brilhante E expressa abertamente seus sentimentos Já há 3 anos ela é compositora E hoje em dia ela então aproveita Para acrescentar detalhes sutilmente Dos seus relacionamentos anteriores Em suas composições musicais Por ser um drama curto Ele foca mais na história Dos personagens principais Mas mesmo assim o drama Conta com ótimas participações especiais De atores como Kim Jong-un So In-guk E Lee Joon E Lee Joon E E E E E Tchau, tchau.